Esse é o Mundo Medieval, Ordem dos Paladinos. Hoje vamos falar um pouco sobre a Idade Média. A vida na Idade Média era profundamente moldada por questões sociais, políticas, religiosas e econômicas, resultando em um período de grande diversidade. A sociedade era estratificada em diferentes classes e estamentos, com a nobreza no topo, seguida pelos clérigos, comerciantes, artesãos e camponeses. A vida rural era predominante na Idade Média, com a maioria da população vivendo em pequenas comunidades agrárias. Os camponeses trabalhavam nas terras dos senhores feudais, cultivando alimentos, criando gado e contribuindo com parte de sua produção para o senhor local. A religião desempenhava um papel central na vida das pessoas na Idade Média, com a Igreja Católica exercendo uma influência significativa sobre a sociedade. A maior parte da vida cotidiana era permeada por práticas religiosas, festivais, rituais e crenças, moldando a moralidade e as relações sociais das comunidades. A educação era restrita principalmente aos clérigos e à nobreza, com a maioria da população camponesa tendo acesso limitado à instrução formal. As artes e a cultura também floresceram na Idade Média, com a arquitetura gótica, a literatura épica, a música sacra e as artes visuais desempenhando um papel importante na expressão artística e espiritual. As cidades e vilas também desempenharam um papel crucial na vida medieval, servindo como centros de comércio, artesanato, governo local e cultura. As guildas, associações de artesãos e comerciantes, desempenhavam um papel significativo na organização da sociedade urbana, regulando o comércio e protegendo os interesses de seus membros. No entanto, a vida na Idade Média também era marcada por desafios e adversidades. Epidemias como a peste negra, conflitos armados, fome e instabilidade política eram comuns, resultando em sofrimento e perda para muitas comunidades. Em resumo, a vida na Idade Média era caracterizada por uma combinação de tradição, fé, trabalho árduo e desafios constantes. Apesar das restrições e dificuldades da época, a sociedade medieval desenvolveu uma rica herança cultural e social que continua a influenciar a forma como entendemos o passado e o presente. Obrigado, se inscreva no canal, e não se esqueça de curtir e compartilhar. Obrigado. 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 Obrigado.